Nesta sexta-feira, às 11 da manhã, o assunto é saúde. Você sabia que a UFPB fabrica próteses que podem reconstituir o rosto de pacientes vítimas de violência, acidentes ou doenças graves? Pois é, o UFPB em dia conversa com a responsável pela reabilitação facial do Núcleo de Odontologia do HU, professora Cacilda Chaves. O programa será transmitido ao vivo, direto do estúdio da TV UFPB e no canal do YouTube. Não perca! Não perca!